Isso aqui, cara, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou deixar pra todo mundo isso aqui, todo mundo que entrar aqui no stream, eu vou entregar o atestado de vítima pra quem perder. Isso aqui foi o DNC. Tem um monte. Uuuuh! Não, acho que abalou. Eu não sei vocês, mas parabéns. Aí, pessoal. Nome da vítima, Gui Gols. Nome do agressor, Guizinho de Irajá. Data, hoje, jogo, Uniche. Motivo da derrota, não pude escolher o Gordô. E aí, tá doido. E aí, quer dizer, passou. E é agora, é um macete. É um macete. Meu amigo, é entrega oficial aí agora, Lofai. Parabéns, o senhor recebeu aí, merecido. Nome da vítima. Qualquer um menos ele. Nome do agressor, Linge. Data, qualquer dia. Jogo. Marvel 1, Marvel 2, Marvel 3, Ultimate, DBZ. Ha, ha, ha. Tchau.